Cores, música e animação. Uma multidão tomou conta das ruas de Tel Aviv nesta sexta-feira para celebrar a diversidade. Há pelo menos 20 anos, Tel Aviv ostenta mundialmente uma imagem de cidade tolerante em relação à comunidade LGBT. Desde o final de maio, milhares de turistas desembarcaram aqui para acompanhar o evento. Os organizadores esperavam receber pelo menos 200 mil pessoas, marca alcançada na edição do ano passado. Israel é o país mais liberal do Oriente Médio em termos de direitos sexuais, inclusive dentro do exército. Mas uma parte da comunidade, que é contrária à ocupação israelense dos territórios palestinos, denuncia que o país usa causa para conquistar uma boa imagem ao redor do mundo.